Olá, voltamos a falar sobre a viagem da presidenta Dilma Rousseff ao Panamá para participar, entre outros compromissos, da sétima Cúpula das Américas. A presidenta chegou no início da tarde desta sexta-feira à cidade do Panamá. Dilma Rousseff foi recebida com honras militares pelo ministro do Trabalho do Panamá, Luiz Ernesto Carles e pelo ministro das Relações Exteriores do Brasil, Mauro Vieira, no aeroporto internacional Panamá-Pacífico. Ela ganhou flores e foi recebida com danças e músicas típicas. E o assessor especial da Presidência da República para Assuntos Internacionais, Marco Aurélio Garcia, acompanha a presidenta na viagem. Ele conversou com a imprensa na chegada da comitiva ao hotel e falou, entre outros temas, sobre o relatório final da Cúpula, que será apresentado pelo Panamá, já que não houve consenso em relação a uma declaração final do encontro. Veja como foi. Nós estamos informados é que o presidente do Panamá fará um pronunciamento no qual ele vai procurar sintetizar aqueles pontos que são consensuais. O presidente Dilma, na entrevista à CNN, condenou o caso de opressão aos opositores na Venezuela. É isso uma mudança de posição? Não, não há uma mudança de posição. A presidenta tem sempre uma posição muito clara no que diz respeito a essas questões, de respeito a direitos humanos, etc. Mas o aspecto, acho que essencial da nossa política é buscar um acordo entre governo e oposição, que aliás, em parte, já foi alcançado, tanto é assim que as manifestações de violência de rua desaparecer, né? E que nós esperamos que possa desembocar esse ano nas eleições no fim do ano, né? Não, ela não, isso não está, não está em discussão. Há uma iniciativa, há uma iniciativa que está sendo conduzida pela Unasul, que eu acho, e com o apoio da Santa Sé, né, que tem, que está tratando dessas questões. A presidenta se pronunciará sempre que for necessário, tendo em vista a evolução dos acontecimentos. Nós não queremos precipitar nenhuma posição. A crítica de que se diz que no caso do Paraguai foi-se muito mais contundente do que no caso da Venezuela? Não, não foi mais contundente, não. Quer dizer, no caso, são situações absolutamente distintas. No Paraguai, houve um processo, uma espécie de um golpe branco naquela ocasião. Foi a percepção, aliás, não foi uma percepção do Brasil, foi uma percepção do Mercosul e de toda a Unasul. Não foi uma percepção isolada da nossa parte. Que papel, que papel! O presidente mexicano, você vai discutir o acordo do automotivo? O acordo do automotivo já foi implementado, então, o que vai se discutir é uma aproximação maior entre os dois países e acordos de natureza comercial, que são importantes. Nós achamos que os dois países estão aquém das possibilidades, o seu comércio está aquém das possibilidades que ele tem. O presidente Dilma espera um pedido de desculpas ao presidente Obama em relação à espionagem da NSA? Não, essa questão não está colocada. É uma página virada? Não espera mais, é uma página virada? Não, há uma disposição, evidentemente, do governo norte-americano de não repetir essas questões e nós estamos convencidos que isso, de momento, basta. Eles espionaram a Petrobras, será que não descobriu nada que possa contribuir? Isso vocês têm que perguntar para quem espionou, não para mim. Mas, professor, que papel que o Brasil pode ter na ajuda de interlocução da Venezuela com os Estados Unidos? Nós vamos, evidentemente, na conversa com o presidente Obama, na conversa com o presidente Maduro, que, aliás, já houve uma conversa telefônica anteontem. Haverá uma nova conversa aqui? Se for o caso, sim, por que não? Vamos tentar... Que tipo de mediação? A mediação é essa, tentar, efetivamente, nos parece que a medida adotada pelo governo norte-americano é uma medida que não procede, né? E, aliás, os próprios funcionários do governo norte-americano já estão dando sinais nisso. Tá bom? Pessoal, tchau. Pode sair hoje a tirada de Cuba da lista dos terroristas? Ah, não sei, isso aí tem que perguntar para o presidente Obama, não para mim. Mas é uma sinalização histórica. É uma sinalização muito boa, é uma sinalização muito boa. Tá bom, pessoal. Com a perspectiva de que sai a declaração, existe ainda alguma possibilidade? Não sei, tem que perguntar para os ministros que estiveram aqui. Eu estou chegando neste momento. Mas são esses os esforços de mediação concretamente? Os esforços de mediação, vamos conversar. O que se faz é isso. Mas mudou um pouco o posicionamento, né? Não, não mudou, não. A posição do Brasil sempre foi a mesma. As leituras da posição do Brasil é que mudaram. Pessoal, com licença. E ainda hoje a TV NBR vai transmitir ao vivo o discurso da presidenta Dilma Rousseff no encerramento do Foro Empresarial das Américas. Nós podemos voltar a qualquer momento com novas informações. Continue com a gente. NBR, a TV do governo federal. E aí NBR, a TV do governo federal. E aí NBR, a TV do governo federal. E aí A TV do governo federal. E aí O que foi o governo federal? Obrigado.